Pois é, pessoal, o Lula tá reclamando que não consegue engajamento nas redes sociais, hein? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Tainan, Kemário e mais um monte de gente. Obrigado aí, pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Segundo, vocês sabem, tá tendo uma confusão danada na campanha do Lula, né? Tá um bate-cabeça danado. O Lula, esse ano, ao contrário do que ele teve nas vezes passadas em que ele foi eleito e reeleito e coisa e tal, na época ele tinha bons marqueteiros, uma equipe muito boa, dessa vez, do lado dele, só tem o pessoal do PT mesmo, aquele tato, sei lá o que tato lá de São Paulo, é um dos marqueteiros dele, é um dos responsáveis pela campanha, pra você ver o nível do problema do Lula, né? E aí parece que a parte de marketing ficou com o Franklin Martins, só gente da pior tipo, né? E do passado, aquele pessoal mais atrasado mesmo. Enfim, o PT sabe que Bolsonaro é muito forte nas redes sociais e sabe que as redes sociais hoje em dia são um canal importantíssimo. Muita gente se convence pelas redes sociais. Eu diria que é muito mais importante hoje em dia que a televisão. A televisão ainda não morreu, ainda é importante, mas está cada vez mais perdendo relevância. As redes sociais hoje já são mais importantes que a televisão e esse é o motivo pelo qual a gente tem visto tanta coisa mudar aí no mundo, né? Então, olha só o que eles descobriram. Eles criaram um tempo atrás esse negócio chamado Lulaverso. Eu mostrei isso aqui, eu fiz um vídeo sobre isso, falando, coisa e tal, e explicando o que tinha de errado nisso daqui. De novo, é a visão deles de que a internet funciona como uma rede de televisão. Se você botar muito conteúdo, as pessoas vão receber do outro lado muito conteúdo, que é tipo assim, o negócio é botar informação que as pessoas recebem do outro lado. Mas não é. O fato é, como eu expliquei na época que eu falei sobre o Lulaverso, a grande questão é que depende de você pegar aquilo na ideia da pessoa, nas ideias que a pessoa já tem. O gatilho que você faz para fazer o seu material, o seu vídeo, ou a sua ideia, andarem nas redes sociais, é se aproveitar de alguma ideia preconcebida, alguma coisa que a pessoa já tem na cabeça dela, para fazer ela ter um interesse em compartilhar aquele vídeo, e daí você divulga a sua ideia dessa forma. Compartilha o seu vídeo, o meme, o que quer que seja, né? Então, esse tipo de coisa aqui é totalmente inócuo. Ele está fornecendo um monte de meme para um monte de gente, mas as pessoas não têm interesse. E aquelas que têm interesse em compartilhar, acaba que a coisa morre, né? Porque a grande vantagem da mídia social é isso. É a capacidade de multiplicação. É você fazer um conteúdo que as pessoas olhem para aquilo e falam, é legal, vou compartilhar esse negócio. Aí, quando você faz esse tipo de conteúdo, aí sim a coisa caminha, aí sim você tem um efeito multiplicativo. Se você só bota o conteúdo, não tem isso, não ganha a mesma coisa, né? Não tem o mesmo avanço. Não é por outro motivo que as mídias tradicionais, os jornais e televisões tradicionais, precisam da ajuda do Google favorecendo os canais dele para ter algum alcance, mesmo assim um alcance pequeno. Por quê? Porque as notícias como são dadas nesses canais acabam sendo coisas que não empolgam, não geram aquele interesse de compartilhar a notícia com outras pessoas. Então, eles só conseguem alguma audiência porque tem um favorecimento enorme da Google. Você pode ver no YouTube, assim, se você procura uma notícia, as primeiras notícias, os primeiros links são todos de canais de mídia tradicionais e coisa e tal. Só lá pra frente que começa a aparecer coisa mais alternativa, canais menos mainstream, né? E o que que acontece? Mesmo com isso, eles não conseguem tanto alcance quanto vários canais alternativos, quanto vários canais menores. O meu canal é pequeno, não tenho... Não tô dizendo que eu consigo tudo isso, não. Ao contrário. Mas tem muitos canais aí que conseguem ter um alcance muito maior no final das contas, justamente porque tomam proveito desse efeito multiplicador. Você fazer um conteúdo que aquilo vai ressonar na cabeça da pessoa. A pessoa vai parar e vai pensar em caramba, realmente isso faz sentido, quero compartilhar isso com outras pessoas. Então, é por isso que foi um fracasso completo. Eu já tinha previsto que seria um fracasso isso daqui, isso aqui não ia ajudar em nada o Lula. E, de fato, o que eles estão percebendo agora é que tem oito grupos de WhatsApp com mil pessoas, mil membros no total. Nada. Zero isso. E o Telegram tem 2.500 inscritos, mas a maior parte deve ser robô mesmo. A maior parte deve ser o pessoal do Bolsonaro que entrou lá para ver como é que funciona. E isso aqui é irrelevante. É o que eu falei. Eles estão tratando a informação descentralizada, estão tratando a internet como se fosse uma coisa da visão hierárquica, na época da televisão. Bota muito conteúdo que vai sair do outro lado, que vai chegar nas pessoas. Não, não interessa. Ibope, tamanho da televisão, qualidade do conteúdo, não são uns memes bonitinhos aqui, bem feitos, tudo com diagramação e coisa e tal. não quer dizer nada. É a ideia que importa. Não é o meme bonitinho, não é a coisa, enfim, bem feita que vai fazer a diferença. Enfim, o Lula está percebendo o problema dele. E qual é o problema disso daí? É que as ideias que o Lula tem são ideias que ele prega, são ideias que já estão mortas no tempo. Ninguém se preocupa mais com isso. Que é justamente a questão de socialismo e divisão de dinheiro e não sei o que lá. Isso é ideia morta no tempo. trabalhadores do mundo, univos, proletários, burgueses, não sei o que lá. Essas ideias já acabaram, não tem mais apelo a isso. A questão que tem apelo hoje, por que a esquerda americana vai tanto para a questão da identidade de gênero, de teoria crítica e coisa e tal? Não é porque eles dão importância a isso, vocês sabem, a esquerda é socialista, eles querem a poder, não interessa o como. eles estão indo para esse canto justamente porque eles perceberam que essa é a única área em que eles conseguem alguma tração, eles conseguem alguma mexer com o inconsciente das pessoas a ponto delas compartilharem. As outras ideias, todas da esquerda, de divisão de renda, esse tipo de coisa, são coisas que na cabeça das pessoas já não encaixam tanto assim, não bate, não dá a ressonância que precisa para colocar o discurso. E aí o problema do Lula aqui no Brasil é, ah, ele poderia ir para essas pautas mais identitárias e coisa e tal, foi o que ele tentou fazer, ele tentou falar do aborto, de não sei o que lá, só que isso não cola aqui no Brasil, o Brasil é um país muito conservador. Então tem essa grande dificuldade nesse momento aí para o Lula e para a esquerda como um todo, é o que eu estou falando, é um problema no mundo todo, na verdade a esquerda só teve tanta relevância no mundo porque controlava os meios de informação. No momento que não controla mais, ela vai perdendo relevância naturalmente. Então está aí, o Lula verso é um problema. E Bolsonaro, por outro lado, como a Veja está dizendo aqui, ele animou a plateia no pior momento do Lula, com o negócio lá do indulto ao Daniel Silveira e coisa e tal, foi uma bela jogada, assim, apesar de tudo, foi uma bela jogada de marketing também para o Bolsonaro. Agora, eu acho que o Bolsonaro tinha que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque embora para a equipe, para o pessoal que gosta do Bolsonaro, o Daniel Silveira seja joia, bacana, legal e coisa e tal, eu acho bacana também, acho legal que ele tenha ajudado o Daniel Silveira, mas ele tem que tomar cuidado para não exagerar nesse tipo de coisa. Por quê? Porque, lembra, quem vai decidir a eleição é o centro, não é o pessoal bolsonarista que vai decidir a eleição. O pessoal bolsonarista já vai votar no Bolsonaro mesmo. O pessoal lulista já vai votar no Lula mesmo. Esses caras, no final das contas, não vão fazer a diferença na eleição. Quem vai fazer a diferença é o pessoal do centro. E, neste aspecto, o Bolsonaro tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o Daniel Silveira, embora ele... Olha só, achei absolutamente injusto o que aconteceu, já expliquei em vários vídeos aqui. É lógico, o STF forçou a barra para ver uma ameaça ali. Não tinha ameaça, ele estava fazendo uma crítica, uma crítica muito dura, é verdade, mas era uma crítica. Enfim, o que eu quero dizer é a imagem que o centro tem do Daniel Silveira não é a mesma imagem que os bolsonaristas têm do Daniel Silveira. Favorecer muito o cara isso pode complicar o eleitorado do Bolsonaro. Isso pode tirar votos do Bolsonaro ao invés de aumentar os votos dele. Ok, ele fez uma jogada para animar o pessoal que já é bolsonarista, mas ele tem que ter em conta que esse tipo de jogada não traz mais voto para ele. Esse pessoal bolsonarista já iria votar nele do mesmo jeito, né? Então, embora isso aqui o pessoal esteja falando que não, que foi uma jogada de mestre, coisa e tal, isso aqui é veja, gente. Eles querem que Bolsonaro erre. Eles querem que Bolsonaro continue, tire agora o Zé Trovão da cadeia e tira o Roberto Jefferson da cadeia, não sei o que lá. E eu já falei para vocês que primeiro, não dá para tirar com indulto, porque a prisão desses outros é cautelar, não é uma prisão decidida num devido processo legal. então não dá para fazer o indulto. E segundo, mesmo que faça por outros meios, por uma anistia, outra coisa, lembra, isso, agradar a galera bolsonarista, ótimo, não sei o que lá, bacana, mas lembra que quem vai decidir não é a galera bolsonarista, o pessoal que está no centro. E essas outras pessoas todas têm uma certa imagem, um tanto quanto nebulosa nisso daí. Eu acho que Bolsonaro poderia perfeitamente fazer isso depois da eleição. Enfim, eu vejo com uma certa cautela esse tipo de marketing do Daniel Silveira ajudar Bolsonaro. Não, na verdade, eu não sei se ajuda tanto assim, não. Enfim, tem uma outra estratégia que o Lauro Jardim falou aqui da bancada evangélica, que é cada evangélico trazer mais um voto para o Bolsonaro, coisa e tal. Vamos combinar, não é uma estratégia assim tão fora da caixinha. Isso sempre tem, sempre teve essa ideia, trazer mais um voto, se você conseguir trazer mais um voto, se todos os eleitores trouxerem mais um voto, dobra o número de votos. A verdade é que, no final das contas, isso acaba não fazendo tanta diferença assim quanto parece que vai fazer. Mas sim, eu acredito que Bolsonaro tem chance de ganhar no primeiro turno. Se a economia continuar melhorando, as situações não piorarem em termos de economia mundial e coisa e tal, a inflação continuar sendo controlada, ela está subindo ainda, mas espera-se que ela em algum momento entre em um nível mais, de um patamar mais controlado, eu tenho a expectativa que Bolsonaro pode sim ganhar no primeiro turno. Se a economia piorar, a situação fica mais complicada, mas ainda assim eu acho que ele ganha. Vamos ver como é que vai ser esse caminho aí. O grande risco para Bolsonaro mesmo é um que muita gente levanta, e eu já falei aqui, eu não acredito em fraude nas urnas, já expliquei para vocês, embora isso seja possível teoricamente, é extremamente improvável, muito pouco provável isso acontecer, mas o fato é que está se criando uma animosidade muito grande aqui entre as forças armadas e o STF. E daí isso pode respingar em Bolsonaro, sim, pode respingar em os ministros querendo fazer uma, empugnar a candidatura dele, isso me preocupa, esse tipo de coisa me preocupa. Vamos ver o que vai acontecer, eu não acredito que o TSE faria isso, porque seria realmente uma jogada fora de qualquer parâmetro, mas essa briga entre militares e o STF já tem rendido há algum tempo, e isso é o que mais me preocupa para essa eleição. Vamos ver como é que isso se resolve mais adiante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.